É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Praça José Bonifácio, ali temos a Avenida Senador Feijó, Centro de Santos, aqui tem uma filial da Papelaria Jambo, estou aqui para fazer um passeio com vocês nesse pedacinho, notem que aqui a praça está em obras, a praça está interditada, estão fazendo obras aqui justamente de uma revitalização desta praça aqui. Vamos dar uma olhada com relação ao VLT da Baixada Santista linha 2 sendo implantada, os trilhos já estão chegando aqui, a estação aqui vai haver uma estação que é a estação José Bonifácio, aqui é um ponto bastante importante porque esta estação, por exemplo, está pertinho de alguns locais de bastante importância, como por exemplo o Poupatempo, que é aquele sistema que temos aqui no estado de São Paulo, onde as pessoas no mesmo lugar resolvem documentações, resolvem vários tipos de partes burocráticas com relação a veículos, a IPTU, águas, enfim. Então é um ponto bastante interessante. Olha que passarinho bonitinho aqui. É. E aqui estamos aqui na rua Amador Bueno. A Amador Bueno, boa parte dela já tem aí a sua instalação dos trilhos de bonde, neste pedaço aqui, bem como também o posteamento para a futura instalação da rede aérea, que é a fiação, os cabos aéreos, porque o VLT da linha 2, tanto da linha 1 como da linha 2, aqui na Baixada Santista, movida a eletricidade por cabos aéreos. Aqui temos uma obra também aqui na rua Senador Feijó, neste pedacinho aqui. Vamos passar aqui, olha, já a estação Bonifácio já está com trilhos no pedacinho dela. Não tem trilhos aqui, como vocês viram neste pedaço aqui do cruzamento com a Senador Feijó. Vamos dar uma voltinha aqui, que eu quero chegar. Vamos ver até onde que eu consigo andar ali e tal, para não atrapalhar, para ver só em áreas que a gente, o pedestre, pode andar, né? Então temos aqui, olha, a estação já mais adiantada aí, né? Com relação à parte da infraestrutura, né? Da estrutura aqui, os trilhos já assentados. Como eu falei para vocês, é uma estação que vai ficar além do Poupa Tempo. Temos também a Catedral de Santos, Catedral de Ocesano de Santos. Deixa eu pegar aqui uma imagem mais ampla. que completa 100 anos, agora em 2024. Foi inaugurada em 1924, mesmo ano da criação da Diocese de Santos. Então, tanto a Diocese como a Catedral completam 100 anos aqui. E também está passando por uma reforma. Notem ali, olha, a Catedral também aproveitou aí, já com as obras do Verde, tem 100 anos, e está passando por uma reforma. Além disso, tem também o Fórum de Santos, o Palácio da Justiça, ali, que também é um ponto de bastante afluxo de pessoas. Aqui também temos o Teatro Coliseu, que é público, é municipal, e é um teatro bastante, vamos dizer assim, importante, detalhista, cheio de detalhes. Mas, o que faz com que passe por constantes reformas, também está em reformas aqui. Aqui, neste trecho, a gente vai ver um cruzamento da rede aérea, não só da criação, como também dos trilhos do VLT com os trilhos do bonde, exatamente, o bonde turístico passa aqui. Então, aqui é uma área bastante sensível com relação à obra, porque vai ter que haver esse cruzamento. Então, vai ter que conciliar tanto bondes, que os bondes seguem em frente para cá, na rua Brascumas, como também o VLT, que vai seguir lá pela rua Amador Bueno. Vamos ver aqui se eu for conseguir... Ah, consigo. Olha, aqui tem obras também. Aqui, notem aqui os trilhos de bonde, que estão aqui. Aqui vão refazer o asfalto da rua Brascumas. Mas temos aqui os trilhos de bonde, que foram instalados no ano 2009. O VLT vai cruzar, os trilhos do VLT vão cruzar com os trilhos de bonde, algo no Brasil inédito, né? Então, vai ser algo muito interessante. Vamos seguir em frente aqui na rua Amador Bueno, que eu quero ver um detalhe que eu vi em fotos. Aqui eu consigo passar, tá tranquilo. Aqui, então, já tem ali o leito preparado para os trilhos do VLT, instalados aqui. Como eu falei para vocês, aqui é o Poupa Tempo, uma das entradas, porque o Poupa Tempo tem dois acessos, tanto aqui pela rua Amador Bueno, como também pela rua João Pessoa, onde também haverá uma estação do VLT. Então, você pode escolher aí qual estação do VLT que você vai seguir aqui. Audiências Procon, ou seja, tem uma série de atividades aí que o Poupa Tempo proporciona para o cidadão, né? Tirar a CNH, carteira de habilitação, RG, e resolver os problemas, como eu falei, com a Sabesp, que é a empresa concessionária de águas e esgotos no estado de São Paulo. Também com coisas da prefeitura, resolver problemas. Também se resolve aqui. Aqui é a Catedral. Vou dividir com vocês uma lembrança, porque a minha mãe, na década de 1970, ela havia uma costura aqui, para costurar roupas beneficentes aí para as pessoas assistidas aí. E eu lembro que eu vim aqui, fiz aqui o catecismo, fiz a primeira comunhão aqui na Catedral. Então, uma lembrança bem bacana. Irmã Antônia, lembro, irmã Mariazinha. O padre era o João Vicente Leite, que era o pároco. Deixa eu ver aqui como é que eu vou seguir aqui. O pedestre utiliza a calçada do lado oposto. Agora tem um detalhe bem legal que eu quero mostrar para vocês. Vamos cruzar aqui, vamos andar com você aqui. Vamos ver qual o caminho que o pedestre vai andar aqui. Aqui tem esse edifício atrás do fórum, deixa eu mostrar para vocês, que tem aí, sempre foi uma característica, tem um elevador panorâmico. Um edifício com escritórios comerciais, já antigo, mas ele tinha essa característica bem interessante do elevador panorâmico. Vamos continuar andando aqui? Aqui, que a gente vai ver um detalhe interessante aqui. Olha só o que temos aqui. um retorno do VLT. Ali é a rua João Pessoa. Então o VLT vai ter essa possibilidade, estando na João Pessoa, se tiver algum impedimento de seguir em frente, ele vai poder retornar aqui. Então, temos aí o encontro, o retorno de carros por algum detalhe técnico, ou alguma coisa. Então esse terreno aqui foi destinado aqui, foi adquirido, com certeza, pelo Estado. E o VLT vai chegar aqui, vai haver o retorno, bem aqui na rua Amador Bueno. Depois ele vai seguir em frente e vai virar na rua da Constituição. Vamos andar até a rua da Constituição? Vamos lá. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Agradeço demais aí, porque isso é bem importante. Vamos aqui pela rua agora. Vamos ver qual é isso. Caminho, posso ir, pedestres? Pode, pode. Aí o VLT vai vir aqui e vai entrar na rua da Constituição. e vai seguir até o final da rua Constituição, que é ali na rua, na Praça Padre Champanhar. E vai continuar na rua Luís de Camões. Vamos ver aqui, olha. Aqui temos a curva já pronta dos trilhos, né? Como vocês veem, ainda nem sinal ainda... Ah, já temos aqui o posteamento, né? Pra colocar a rede aérea. Mas ainda não temos a fiação. Ainda falta muito aqui pra ser colocado. E aqui a gente vai chegar na rua da Constituição. Lembrando que a rua da Constituição foi um dos primeiros corredores de Trólebos de Santos em 1963. Linha 5. E olha, o VLT vai seguir aqui pela rua da Constituição do lado esquerdo e assim vai seguir lá adiante. Desta forma até seguir pela rua da Constituição, Praça Padre Champanhar, passando pela rua Luís de Camões, Praça Almirante Tamandaré, Avenida Conselheiro Nebias e enfim, encontrando-se aí com a linha 1 na Avenida General Francisco Glicério, na Estação Conselheiro Nebias Unimes. Ok. Mais uma vez agradecendo, pontuando mais uma vez a data dia 21 de julho de 2024. Agradecendo você que sempre participa. um grande abraço e até a próxima.